MULAS 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 NO CAP DRIP DA CARI Tô com vista pra si Tô tower na minha cari Ela pensa que eu sou Didi Pretty rich com Bugatti Se sai o caminho e a mão changing De uma boca o tapestade Mas não tenho tempo pra ti Uh 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 MULAS 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 pra depois, yeah, we living like that Tô niga é burro, vai pensar que é flex Chore excited, na Dolce e Cabana Ela swipe à vontade com a América Express To na Siri, niga um drip e vê Dior no Bibi Querem coche lá na casa do Diri Tua baby tá tensa, ligou pro Daiquiri Minha carteira é da Gucci, cartões são do milênio Porque sou cliente VIP Não adianta brincar com a minha tropa Se chega perto, vou te fazer o Biclick Bro, não tos a nível de tá do meu lado Porche branco, eu lá dentro relaxado Numa praxa tenta vir seguir a Wii Tanto jeito, diga, vá morrer afogado Bitch é só o meu tipo, ela quer fuder na Wii Espera, que meto de quadro Ela gosta assim, sim Baby, chupa-te, olha, olhando pra mim Pussy power, me como no chão Tamo no chão, não fala comigo Eu não te conheço, bateste de frente Saíste e inenso, saúdo pra tropa Todos os dias rezo, batemos na Siri Batemos no gueto, em volta da quente Solvei sucesso, tamo sempre a speed Nós tamo no prego Quando lançamos, ficamos de preto Entrego minha bagagem, mandou a fé Eu não pipoca, humilho, não sigas os passos que eu trilho Eu já sei fazer filha, tô vendo teus olhos, me chamem de cílios Saúdo se tem power, tua pera, cílios Tô a sair do bang, com mais problema aí na minha bang Mas já tá tudo controlado Não quero respect, quero mais dinheiro no bang Eu levo num carro blindado We living like that, três anos sem bebê, moé I'm na even sipping, I'm barely sleeping Atraio sem bitches porque eu tô a go digging Fuck what you feeling, sky is the limit Eu cago na lua de boa Vou ser sempre a mesma pessoa Por baixo da minha careca tem uma fucking coroa Não me chamei de nova escola Tô novidado